Fala meus amigos pescadores, beleza galera? Tranquilo? Então galera, estou de volta aí, de volta com os vídeos de dica E hoje galera, hoje é uma dica muito boa, dica excelente aí, que vai facilitar muito a vida de vocês Que é o seguinte, vou ensinar vocês a criar isto aqui, de forma fácil e rápida, que é o Jig Head Vocês provavelmente já viram vários vídeos aí, da galera ensinando a criar um Jig Head assim, fácil e tal Eu mesmo já ensinei aqui no canal, que é o Jig Head ali cortando o chumbo, prendendo no torno Mas é o seguinte galera, eu fiz um negócio aqui que é muito mais fácil que isso Que eu adaptei uma ferramenta para poder fazer o corte deste chumbo Então, vem comigo que eu vou mostrar aqui como é que é isso aí Então vamos lá pessoal, normalmente este tipo de Jig Head é feito da seguinte maneira Eu já ensinei aqui no canal, como eu disse, você pega um chumbo olivo assim, tá? E você faz um corte nele aqui, no meio, ou seja, aqui, nesse sentido, tá? E normalmente a galera faz esse corte aí com serra, arco de serra, ou faca, estilete Só que dá um pouco mais de trabalho Eu adaptei uma forma bem mais fácil de fazer isso, que é o seguinte Usando uma ferramenta assim, ó Essa ferramenta aqui é para corte de tubo Especificamente de tubo de cobre, de ferro, de metal, até de PVC Só que ela não vem com essa lâmina aqui, ó Ela não é assim, ela vem com esta lâmina aqui, ó Mas eu tirei ela porque não vai servir, não serviria para mim Porque ela é muito larga E aí faz um corte muito deformado ali no chumbo Aí o que eu fiz? Eu simplesmente peguei uma faquinha dessas assim, ó Na verdade não é uma faca, é tipo uma espátula, né? De passar manteiga, queijão, pão, tal, etc Eu tinha uma velhinha em casa E aí eu simplesmente coloquei a rodinha aqui do lado Vi que era do mesmo tamanho, tá? Essa lâmina aqui Dei um espaço maior aqui de distância da ponta Peguei um marcador assim, tá? Decidi ceder Desenhei aqui o contorno E fiz esse corte aí com uma serra Não fiz o corte assim exatamente certinho, tá? Ficou meio quadradão, mas depois Acertei ele aqui, ó No esmeril, tá? Acertei a lâmina no esmeril E por fim eu fiz um fio aqui Amolei, entendeu? Eu deixei isso aqui amolado, tá? De maneira a ficar aqui um pouco afiado Pra poder facilitar no corte do chumbo Então assim, galera Isso aqui é muito fácil, ó De você usar Se tornou uma ferramenta muito fácil Você vai posicionar o chumbo aqui, tá? Vai segurar ele assim Como eu tô segurando com os dedos E aí o que você vai fazer? Você vai apertar aqui A minha lâmina tá um pouquinho frouxa aqui, tá? Precisa de um aperto Como usa ela foi afrouxana Mas assim Isso aqui é uma ferramenta Que você pode até levar pra pescaria Beleza? Muito fácil de usar Ó Segurou ali A lâmina já encostou no chumbo E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a apertar Ó Vocês vão apertar Eu deixo a lâmina Descer um corte Até mais ou menos o meio Não deixo descer até o final, não Porque senão vai separar E aí não fica interessante Pra gente depois prender no azol Ó Já tá mais ou menos ali, ó Na posição ideal Ó Frouxei Tá aí, ó Corte pronto Pra poder prender no azol Bom Depois de vocês fazerem o corte Vocês vão usar esse anzol aqui, ó Que é um anzol próprio Pra fazer o jig head E aí o chumbo vai encaixar nele aqui Tá? E vocês vão prender no torno Vamos lá que eu vou mostrar Como é que faz isso Bom, galera Agora a gente vai fazer a fixação aí Do anzol no chumbo Aí eu tô com o torno aqui, ó Eu vou já prender esse chumbo aqui no torno Ó Aprendi ele ali Só Sutilmente Sem apertar Encaixei o anzol no chumbo Beleza? Tá ali, ó Encaixado o anzol no chumbo Agora é só apertar Aí você vai apertando E vai vendo pra ver se não Se ele não vai Virar pro lado Ou se vai ficar torto Ou algo assim Se você ver Que ele tá ficando torto Você solta E aí tenta Equilibrar Prendendo Um pouco mais pro lado Enfim O lance é não Deixar ficar torto Ó E o outro bizu Que eu dou pra vocês É tentar deixar ele bem De maneira bem redondinha Assim, ó Bem quadradinho Aí, ó Tá pronto, ó Grande lance é Vocês não apertarem muito Tentar deixar ele assim, ó De maneira quadradinha Quadrada, né? Mas Tentar deixar ele Proporcional aqui Em relação ao lado E A frente, assim, ó Tentar imitar O máximo possível E um Jig Red redondo Aí Tá pronto aí Seu Jig Red Bem rápido, né? Você não fez sujeirada Não teve que derreter chumbo Não se expôs aí A A material tóxico aí Que é o chumbo, né? Quando derrete Enfim Tá aí Pronto seu Jig Red Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo, tá? Da dica Senão vai fazer o ultra Hiper rápido O Jig Red Valeu? Bom, se você gostou aí Deixa seu like Tá? Se você não é inscrito Se inscreve no canal Para poder acompanhar Mais vídeos de dicas Como essa, tá? Beleza? E também para acompanhar Minhas pescarias Ah, não se esquece aí Também de compartilhar Com os amigos Que eu tenho certeza Que isso vai ajudar eles também Beleza? Principalmente a galera Que pesca aí Com um Jig Red, tá? Com um Jig Red Beleza? Então é isso aí Bom, vou encerrar por aqui Espero ver vocês aí No próximo vídeo de dica Ou no próximo vídeo de pescaria Valeu? Um abraço Tamo junto Bora! Tchau